Restinhos de caixinho, muito poucos, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Carol chegando, ainda é um pouquinho cedo, tá Carol? Já a gente chama, deixa o Instagram chamando o pessoal aí, ligma 9, seja bem-vindo, vou testar aqui meus filtros para que eu fique diva, plena e absoluta, olha esse, maravilhoso, Júnior Cunha, sejam todos bem-vindos, ali atrás meu agile, meus crãs, minhas frases, deixa eu ver uma posição melhor aqui, isso fica legal, mas para cá, né? Para esse árvore, tá bom. Olá, 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 quinta-feira, 21 de maio de 2020, selfie chegando, Alexis chegando, sejam todos bem-vindos, quem é de primeira vez, se puder já ir escrevendo para mim assim, primeira, 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 para eu saber que é o povo da Carol, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem do nosso canal e fiquem por aqui. Vamos ouvindo a chegada das pessoas, opa, primeira, Alex é de primeira, Penha, Penha não é de primeira, a Penha já é nossa grande amiga de muitos carnavais, sejam muito bem-vindos, Alex é de BH, é, vamos colocar a cidade, essa ideia é boa, ó, eu de olho azul, gente, eu tô assim, ó, nem notei que eu tava com esse filtro de olho azul, vamos ver esse daqui, muito bem, quem tá chegando pela primeira vez, escreve pra mim, por favor, primeira, quem, de que cidade vocês são, de onde estão falando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, boa noite, primeira, Fátima de Salvador, terra maravilhosa, Sofia, Penha, João Pessoa, Paraíba, maravilhosa, muito bem, pessoal, recadinhos pra vocês, interessante, contando pra vocês tudo que eu ando fazendo, dando aulas online, normal, nas trilhas de desenvolvimento, de consultores internos de RH, de liderança, tudo online, plataformas interativas maravilhosas, Google Classroom, Dashboard, Zoom, tá? Então, quem queria treinar e precisava no presencial, tá com dúvida, se funciona no online, é o que temos pro jantar, o online é maravilhoso e é o novo normal, né? Estamos aí fazendo várias iniciativas, no mês que vem temos um mini curso com a Vetor Editora sobre administração do tempo em home office, são coisas abertas, né? Minha Masterclass, dia 3, por favor, se você ainda não sabe, olha aqui na minha bio, embaixo da bolinha da minha foto, tem um linkzinho aí chamado Linketree, quando você clica aí, abraços do Uruguai, Selfie 970, seja bem-vindo! Quando você olha embaixo da minha foto, na bolinha, tem agora não, que você tá na live, tem um link chamado Linketree, clicou aí, você acha todos os meus grupos. O grupo de Telegram, eu sou HRBP Top, que é consultor interno de RH, vai pra dentro, lá você tem informação exclusiva, de primeira mão, um grupo super engajado em troca, em compartilhamento, eventos exclusivos, tá? Vem, convida seus amigos, vamos ficar alinhados sobre o que tem de novidade no RH. Você vai também pro meu grupo Bate-Papo de Liderança, então quem quer saber sobre liderança, segue também pelo Linketree, tem o grupo de WhatsApp, de estudo da felicidade, então lá a gente fala de felicidade. Meu canal no YouTube, Lucimar Della Role, entrando lá, você tem playlists, nessas playlists a gente tem estudos de livros de felicidade, Mindset, jeito Harvard de ser feliz, o cérebro e a felicidade, você tem bate-papo da pandemia, todas as lives que eu tô fazendo desde que a pandemia começou, papo de RH com as pessoas, assim como a Carol, falando de recursos humanos, o canal, a gente tem mais de 100 vídeos. Então vem feriado prolongado aqui em São Paulo, faz um luciflix aí, mata a maratonada toda antes que saia do ar, porque tem projeto daquilo ali virar webinário, tá? É contar então pra vocês que vocês, se inscrevendo aí na lista da Masterclass, você vai ter uma aula comigo de duas horas online, gratuita, pra você conhecer o ciclo da consultoria interna de RH e aprender a se profissionalizar, dominar tecnicamente, como é que você se torna um RH estratégico, influente, eficaz, né? Do ponto de vista de técnica, de método, aumentando a sua voz junto ao seu cliente e dominando o trabalho que você faz, né? Você para de resolver os problemas e vai lá na causa raiz mudar a cultura, mudar o Mindset. Quem não quer, né? Então, nessa live, a gente recebe nossos convidados tacando o dedo no coração, subindo o coração, que é o jeito de dizer que tá legal, é o jeito de dizer que você tá gostando, é um jeito de dar beijinho na gente, de reconhecimento, e é um jeito também de você falar pro Instagram que a live é bacana. E aí ele aumenta o algoritmo dele e começa a chamar mais pessoas, que você sabe que o Instagram, você tem lá 1.500 pessoas, mas ele manda só pra alguns, né? Então, pra aumentar o espectro, tem que ter coraçãozinho nessa live. Também tem o aviãozinho aí, que é o triângulo. Se você apertar aí e chamar mais dois, três amigos, a live cresce, todo mundo tem a informação, vai ter o privilégio de ouvir quem? A nossa querida, pegar meu livrinho aqui, maravilhosa, Carol Ana Carolina Rus, que é hoje diretora de RH e contou pra gente que ela veio da carreira de Bipi, vai falar tudo pra nós sobre o RH estratégico, como implementar. Já vou fixar o comentário. Também meu livro, Bora Mudar Uns Mundos, ele no momento não tá disponível pra venda, a fornada acabou, pós-pandemia chega mais, mas você se inscreve aqui e fica na fila que assim ele chegar. Pouca literatura no Brasil sobre consultoria interna de RH. Tem aqui, ó, 25 anos de experiência, ferramenta, caso, ilustração. Quem já tem meu livro aqui nessa live, levanta o dedinho, marca um eu aí, porque tem uma porção de gente que me honrou comprando meu livro, né? Bora fixar aqui o conteúdo e convidar a nossa convidada de hoje, Carolina Rus, eu nem sei se é assim que fala o nome dela, né? Ela vai contar RH estratégico através do modelo de consultoria interna de RH. Deixa eu fixar isso aqui. Fixando o comentário. Muito bem, logo mais o... Ó, a Milani tem, a Arlete tem, o Gleibs tem, a Penha tem. Ó, todo mundo aqui dando o seu. Tenho, 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 né? Então, vambora com você, a sua, a minha, a nossa, Carolina Rus. Vai chegando, minha amiga. Honradíssima ter você aqui. Aqui conosco. Vamos que vamos. Estamos aguardando. E ó... E aí, Lu? Salve, beleza retumbante, por dentro, por fora, na trajetória. É só beleza que radia daí, né, minha amiga? Obrigada. Que gostoso de falar com você. Muito feliz. Que gostoso de falar com você. Sempre. Uma delícia. Sinta-se abraçada, beijada. Muito obrigada que o seu tempo aí é uma loucura. A vida tá simples, né? Problemas simples pra serem resolvidos, né? E você ainda, com essa disponibilidade, tá batendo um papinho aqui com a gente. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Ah, por aqui, tudo bem. Ontem eu fiz uns cachinhos, porque eu ia fazer uma live lá na BRH, né? Tinha que estar ainda um cachinho. Aí, sobrou alguns restinhos aqui e tal. E tamo junto, né? Tô gata. Tô quase gata, né, minha filha? Tô gatosa, que é a gata idosa. Então, Carol, a gente sempre começa aqui, agradecendo você e a turma que veio te ver. Quem ama a Carol aí, taca o dedo no coraçãozinho, que eu quero ver se essa live ferve ou não ferve. Seu público, né? Sua audiência. Carol, conta pra nós quem é você na fila do pão. Desfila aí na nossa cara esse currículo pra lá de top. Deixa eu colocar o fone aqui que caiu. Vamos lá. Tá bom. Então, Lu, eu... Primeiro, antes de falar, né, da vida profissional, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mãe do Pedro, mãe da Bia, esposa do Anderson. Tem uma fotinho aqui na minha mesa deles. Maravilhosa. Nossos tesouros, né? Nossos tesouros. E falando um pouco, né, da minha trajetória, da minha carreira, eu sou psicóloga de formação. Antes de você começar com isso aí, cara, eu tenho que te falar que tá bombando isso aqui. Boa noite, morrendo de saudade. Há quanto tempo? É Alex, é Andréia, é Niltinho, é todo o Van de Cruz, todo mundo o Beto, todo mundo falando aqui. Então, você manda beijo pra sua turma, né, minha amiga? Pois é, pelos lugares todos onde eu passei, viu? Porque eu já rodei um bocado. Tu é rodada. Eu vou tirar o comentário, gente, um pouquinho, pra gente ver essa beleza aqui, que aí tá um pouquinho escuro. Então, pra gente ver essa beleza de olhos que estão aí. Olha, Carol, dá tchau pro seu povo aí, Carol. Beijo, meu amor. Aproveita pra vocês fazerem aquele print de tela, depois manda no direct, que aí a gente ferre. Faz uma carinha bonita aí, Carol. Olha só. Pronto. Fotinho, conta de você. Tá escuro aqui, é mesmo? Tá escura? Tá um pouquinho escuro, tá um pouquinho escuro, mas tá tudo bem. Tá, vamos lá, então. Então, eu sou psicóloga, né, de formação, e fui pra São Paulo fazer faculdade. E fiz toda, assim, fiz a maior parte da minha trajetória em São Paulo. Tive a felicidade de entrar como trainee numa multinacional. E nessa multinacional, no programa de trainee, eu pude passar por todos os subsistemas de RH. Pude conhecer, foi um programa de dois anos, onde eu passei por todas as especialidades, né? E nessa companhia eu me tornei, há muitos anos atrás, muitos anos, eu tenho quase, tenho mais de 20 anos em RH, eu já me tornei consultora interna nessa empresa. Então... Olha isso, há mais de 20 anos, né? E você sabe, Carol, que eu fiquei boba, que lá no meu LinkedIn eu botei uma enquete, você é business partner, gostaria de ser, ou não sei o que é. 10% do meu público lá no LinkedIn, que são de RH, não sabem o que é business partner, ainda não conhece esse nome aí, de RBP, business partner, consultora interna. Olha isso! É incrível, né? Fiquei boba! Né, e eu brinco muito, eu falo muito pra minha equipe, é isso, que o que me credencia hoje, pra estar na posição que eu tô, é ter sido BP. Se eu não tivesse sido BP, eu não conseguiria chegar na posição, na posição, né, de sentar numa mesa de conselho, de ocupar uma diretoria, se eu não tivesse sido BP, né? Então... É, e isso é muito importante, você vai me perdoar, que de vez em quando eu te interrompo, porque a gente vai bater no papo aqui. Beleza. Esse danado desse Ítalo, ele só dedica o amor dele a você, porque comigo ele nunca veio numa live, então assim, já fiquei com o ranço aqui, tá aí, Ítalo, que eu tô de olho no C, tá faltando a Fabi aqui. Se a Fabi chegar aqui, aí o ranço cresce de ver mesmo, mas é mentira, eu tô muito honrada. Carol, todo mundo falando que você é inspiradora, que você é uma pessoa maravilhosa, gargarejos totais aqui, saudade que você era competente, olha que legado maravilhoso. Isso que a Carol tá trazendo, gente, é muito significativo, porque a posição de HRBP, ou consultor interno, ou business partner, que tem um monte de nome, americanizado ou abrasileirado, ele é uma ponte pra uma posição estratégica. Então você vem numa carreira, você ganha uma senioridade técnica, né Carol? Aí você ocupa uma posição business partner, que é onde você vai ser testada nas suas competências comportamentais, diplomática, de trânsito, de persuasão, de influência, de começar a ter voz. Então é um divisor de águas, não é Carol? Pra mim também foi. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Eu falo que é o que te... A possibilidade de ser BP é o que te dá a visão do negócio, a visão holística, de poder influenciar, de poder ser agente de mudança, né? Então eu acho que, assim, eu tive essa felicidade há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que tinha um RH de vanguarda, um RH pioneiro. Eu tive líderes excepcionais nessa empresa e isso me credenciou pra ir pra Natura, assumir uma posição na Natura. E daí, Lu, em todas as empresas por onde eu passei, eu implantei o modelo de consultoria interna, né? Em todas as empresas. Conta pra mim, Carol. Você tá contando a sua narrativa, mas a gente já vai incluindo aqui. Por que você, em todas as empresas, botou o modelo business partner? O que você acha que esse modelo tem de tão diferente? Se você quiser concluir sua jornada e depois você responder, fica por que esse modelo e o que ele é diferente dos outros, tá? Segura a pergunta aí, faz sua narrativa. Tá bom. Então eu trabalhei, então, alguns anos na Natura. Saí, trabalhei com desenvolvimento. Implantei o modelo de consultoria interna pra atender a área comercial da Natura. Então a gente criou os RHs regionais, que a gente chamava. Com uma BIP em Brasília, uma no Rio, uma no Nordeste, enfim. E depois de lá, eu abandonei, assim, todo aquele glamour, né? Uma empresa maravilhosa, com tudo pronto, pra me lançar um desafio de montar uma startup. Uma Jovem Venture. E montar uma RH de zero, né? Então, assim, acho que é não ter medo de começar algo novo, né? E implantar um RH do zero. Fiquei em São Paulo quase 20 anos. Depois fui pra Belo Horizonte. Tem muitos mineiros queridos aí na live que eu tô vendo. Fiquei quase... Tá até com chutaquinho, né? Fiquei oito anos em Minas. E... Olha... Há quase dois anos eu voltei pra casa, literalmente. Porque eu voltei pra São José do Rio Preto. Que é a cidade onde eu nasci. É a cidade onde moram os meus pais. E eu vim assumir a diretoria de RH numa empresa aqui em Rio Preto. Uma empresa bem legal. Uma empresa de 60 anos. Que tá passando por uma grande mudança. Tá vivendo um grande, assim, turnaround de cultura. E o modelo de BP tá comigo em todos esses lugares, né? E aí, respondendo agora a pergunta... Em breve estarei aí, né? Com certeza. A Lu vai tocar a Academia de Líderes aqui pra mim. A gente já fez uma prévia. E vai ser muito legal. Respondendo a sua pergunta. Por que que eu acho que o modelo de BP é um diferencial, né? Porque eu acho que é uma forma da gente estar dentro do negócio, né? O RH que, de fato, apoia a linha do negócio. É a possibilidade de você entender a dor do seu cliente interno. Saber o que ele precisa. Saber diagnosticar o que que tá acontecendo. Onde é que dói de verdade, né? Onde é que o calo aperta. Outra coisa que eu costumo falar muito pra minha equipe. E os meninos que estão aí na live vão concordar. Que eu falo que RH não se faz dentro da sala de escritório. RH se faz estando com as pessoas. É no meio das equipes. É estando com os gestores, né? E eu brinco que tem que estar com a mochila nas costas. Vai plugar o computador onde der pra sentar. Pra poder estar sentindo as necessidades da ponta, dos clientes. E a posição de BP é isso, né? É te dar essa possibilidade. O próprio nome BP, que é Business Partner. Ele quer dizer exatamente isso. É um par do negócio. Então, você tem um pedaço do seu trabalho apoiando a liderança. Pra que ela faça a gestão de pessoas, o clima, o engajamento. Extraia o melhor das pessoas. Tire o melhor resultado, né? Liderando. Mas você não pode perder de vista o negócio. E eu acho que o nosso RH tem dois grandes dilemas, problemas. Veja se você concorda comigo. Um, ficou muito abarrotado de processo. Virou um RH processual que fica cuspindo norma número, que é muito importante. Mas isso é automação da conta. Então, eu vejo muito profissional perdido no volume. Então, ele tem 80% do trabalho dele transacional. E só 20%, e olhe lá, transformacional. Quando deveria ser exatamente o contrário. Então, muito volume operacional. E segundo, ele ficou muito assistencialista, olhando muito pra o colaborador. Ficou aquele cara que protege e torna o seu colaborador muito coitadinho da maldade da liderança. Ele não empodera, né? Ele não dá pra esse colaborador a voz do negócio. Um sócio do projeto do negócio, né? Não empodera. E aí, com isso, ele fica mediando no meio da liderança na gestão. Você percebe isso, Carol? Percebo, né? A gente... Se a gente não se policiar, a gente acaba virando um burocrata. A gente fica o tempo todo perdido dos nossos processos. E pior, achando que a gente tem razão, né? Então, a nossa regra é a que vale. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme pra gente não se distanciar da nossa vocação, da nossa missão, da nossa essência. Qual que é a nossa essência, né? A nossa essência é cuidar das pessoas, é olhar pras pessoas, é mediar, inclusive, a relação entre os desejos individuais com as necessidades da empresa. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica no meio das políticas, dos processos, dos indicadores e a gente se distancia da nossa essência. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E quando a gente também não ocupa esse lugar de influenciador do gestor, a gente fica administrando o próprio erro cultural, ontem a Maria Eugênia falou muito disso, do líder. Porque eu olho e falo, poxa, esse cara trabalha nessa empresa, essa empresa tem uma diretriz, como que ele, que é o líder, é o primeiro a quebrar essa diretriz, a criticar esse processo e a não aderir? E eu, que sou RH, em vez de eu trabalhar o mindset dele, eu vou lá remendar o que ele faz. E fico trazendo uma dor de que ele não me entende, que ele é desalinhado, né? Como é que você vê isso daí, Carol? É uma outra coisa que eu faço uma reflexão. A gente tem que sair desse lugar de vítima, sabe? Ah, o RH não quer visto, o RH não quer olhado, o RH não tem voz na companhia. A gente precisa sair desse lugar. Porque enquanto a gente fica nesse lugar, a gente realmente não é valorizado, né? Agora, precisa de algumas credenciais pra você ser visto e você agregar valor. Você precisa entender do negócio, né? Você precisa saber, tá vendendo ou não tá vendendo? Por que que vendeu? Como é que tá o faturamento, né? Você precisa se aprofundar pra você ser credenciada, poder participar das reuniões, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Como é que você quer estabelecer? Eu trabalho com mentoria, né? Tô hoje com duas clientes, é porque tem líderes, né? Duas de BP. Elas falam isso, elas querem ser convidadas pra reunião estratégica. Elas não entram porta dentro no ponto de vista de que eu conquisto aquele espaço. Ela tá esperando que alguém chame, que o presidente, a diretoria convide. Vem na reunião estratégica. Aí eu falo, e se você for, tu vai dizer o que pra eles? Então, é o contrário. Você tem que começar a trabalhar pra você se tornar importante e ganhar o seu lugar, né? E isso que você falou é muito importante. Eu vejo ainda o RH muito com número. Tipo, absenteísmo, homem hora treinado, vaga fechada, custo da folha de pagamento. Que são indicadores interessantes, mas são só processos. Isso não mostra que uma empresa está alavancando. Então, que outro tipo de correlações numéricas? Como é que você atrela resultado de negócio com resultado de gente? Como é que você tem trabalhado essa influência de número, né? Falar a língua dos caras. Carol, como é que você faz você e como é que você estimula seu time? Então, a gente... Assim, acho que conhecer do negócio é fundamental, né? Ir a campo, né? Então, eu peço pros meus colaboradores, né? Vai pra obra, né? Vai entender as dificuldades. Conversa com as pessoas, né? Entende como é que é. Aí sim dá pra pegar um número e fazer alguma coisa com ele. Tá, como é que tá o número de absenteísmo nessa obra? Por que que as pessoas estão faltando, né? O que que a gente precisa fazer pra gente mitigar? Vamos olhar esses atestados? Vamos ver esses atestados, a qualidade desses atestados? Vamos fazer uma parceria com a Medicina do Trabalho? Ver o que que a gente pode fazer? A gente tem que ajudar, né? Eu falo que esse RH aqui, na minha opinião... Eu chamo de estratégico, mas assim, o RH que funciona... É o RH que ajuda o negócio. Não o RH que atrapalha o negócio. Porque o RH pra falar não, pra falar que essa regra não pode. Isso não dá, isso não é possível. Você tá atrapalhando o negócio. Óbvio que você tem que ter segurança empresarial. Que você tem que deixar a organização segura. Mas você tem que ajudar teu negócio, né? Então, eu brinco muito com os meninos, assim. Eu falo, olha, se for pra virar pro gestor e falar assim... Isso não pode, isso não dá. Eu só posso contratar no dia tal. O que você tá agregando? Como é que você tá apoiando ele a conquistar os resultados dele? Então, assim, a gente tem trabalhado de forma a estabelecer parcerias com esses líderes. Estabelecer relações de confiança. Esse cara, ele precisa te enxergar como um apoio dele. Né? E não a pessoa... Um apoio não é uma moleta, tá? E um apoio também não é uma pessoa que concorda e tira o pedido dele. Concorda com isso? Concordo totalmente. 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 Um apoio estratégico, né? E eu... Uma coisa que eu tenho pra mim, Lu, é que a gente precisa ser necessário. Nós temos que ser necessário na organização. A empresa precisa olhar pro RH e falar assim... Não vivo sem. Isso é um RH estratégico, né? Só que pra isso, a gente tem que... Eu acho que o primeiro passo é se qualificar. O primeiro passo é... Eu brinco pato novo, não mergulha fundo. Você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que fazer benchmarks, você tem que saber o que o concorrente tá fazendo. Eu entro todos os dias no LinkedIn dos meus concorrentes. Todos os dias eu vejo as postagens. Eu fico louca se tem alguém postando coisas mais legais do que a gente. Né? Então... O Ricardo tá dizendo que é fã de nós duas. Então, gente, olha só uma coisa básica. Esse meu livro aqui é velho, tá? Ele já é velho, já tem uma edição nova. Ó, desafio... Consultoria, o desafio da liberdade. A gente tem mais um outro aqui, ó. Desafiando, dominando consultoria. Tem gente que pensa que consultoria é mais ou menos igual a ser mãe, né? Botou na barriga, virou mãe. Tá? Virou mãe biológica. Mas você não tem que estudar? Você não tem que saber que fase que tá seu bebê? Você não tem que saber o que você tem que estimular? O que você tem que alimentar? Você não tem que se qualificar? Não é só uma intuição. Eu vejo um RH muito intuitivo, né? Ele quer discutir com liderança, ele quer influenciar a liderança. Sem nenhuma base, ele não domina as ferramentas que o negócio usa. Você desce aí na sua obra. Qualquer supervisor, ele tem ferramentas, né? De trabalho dele, números, indicadores, não é isso? Ele tem um dashboard de como ele toma a decisão. Aí o cara do RH não usa nada. É planilha de Excel, né? E boa vontade. Então o cara não sabe usar tecnologia, não sabe usar aplicativo, não tem ferramenta, não tem método. E ele acha que ele vai sentar na janela. Não vai, né, Carol? Porque o negócio lá em cima é tenso, não é isso? Vai não. Não vai não. E tem que se qualificar, tem que estudar, tem que ler. Eu, logo que eu acabei a faculdade, assim, eu aproveitei que eu tava no PIC, que eu já estudava, já trabalhava. Comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. Eu aproveitei pra fazer pós-graduação, pra fazer MBA. E assim, sempre que eu posso, eu tô me atualizando, né? Então, vai fazer formação de gestão da mudança. Todas as minhas equipes passaram por você. Todas as empresas que eu vou, eu falo, a primeira coisa que eu vou fazer vai passar pelo curso de consultoria interna da Lucimar. Ah, mas por quê? Vai passar pra entender ferramenta, pra entender o que é, pra perceber o que é o papel generalista do especialista. Então, assim, você treinou minha equipe na direcional, você treinou minha equipe no Inter, você... Por quê? Porque as pessoas precisam se qualificar. Não adianta falar que quer ser RH estratégico, porque é bonito falar RH estratégicos. E é o que você falou, sentar na janelinha. Pedir pro gestor ir pra ir pra uma reunião, pra você ficar calada a reunião inteira, ouvindo. Ou então, na hora que abrir a boca, fala os números de RH e vai embora, né? O cara pergunta assim, tá, mas esse homem hora treinado melhorou o quê na minha produtividade? Você fala, não, meu trabalho é dar o treinamento. Vaga fechada em tempo ou com qualidade, melhorou o quê no meu resultado? Você elevou um capital intelectual? Você melhorou o nível de competência? Com isso a gente entrou, a gente conseguiu novos projetos? Aumentou a fatia de mercado, market share da gente? Melhorou nossos indicadores? Aí você fala, não sei dessas coisas. Então, gente, estudar. Estudar cultura, estudar metodologias ágeis, estudar ferramentas de gestão, não é verdade, Carol? Estudar técnica e método da sua área de atuação. Pensa que só conhecer subsistema sustenta você, não sustenta. A inteligência artificial vai varrer o seu trabalho. Ainda mais pós-pandemia, onde a gente vai ficar só com aquelas pessoas que têm condição de ocupar vários espaços. Acabou a descrição de cargo, não é verdade, Carol? E saber que, assim, a gente não sabe tudo, né? O aprendizado, ele não tem fim. Então, nessa época de pandemia, eu comecei a ler, comecei a estudar essa questão emocional. O quanto que tá todo mundo aqui, a gente teve um case de consultoria interessante pra compartilhar. A gente começou a ter um monte de acidentes bobos, por distração. Sabe, assim, cortou um dedo, bateu uma perna num pilar. Coisas irrecorrentes. Todos os dias, uma bobagem. E aí, eu chamei minha equipe e falei, gente, tem alguma coisa errada. Agora entra o papel do BP. Qual é o diagnóstico pro que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo e você, vamos estudar esse negócio, né? E a gente foi estudar e a gente começou a perceber. E como é que você estuda? Vai lá pro campo, vamos falar com as pessoas, vamos falar com os encarregados. Vamos entender. E tá todo mundo trabalhando muito tenso. Tá todo mundo muito preocupado, muito tenso, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto recursos humanos pra dar um pouco de segurança pra essas pessoas? Vamos dar mais máscara? Vamos de manhã botar uma música na hora que eles tomam café? E vamos falar sobre segurança pra eles se sentirem mais confortáveis? Vamos pedir pra eles, pra eles dosarem a quantidade de mensagens que eles recebem via WhatsApp sobre coronavírus? Vamos começar a ter ações pra gente atingir o nosso resultado, que é parar de ter acidente, né? Então, acho que esses são os desafios da consultoria. Você tentar propor situações interessantes. Agora você vê, você falou do diagnóstico, né? O que que acontece? Muitos RHs sem dinheiro agora, sem orçamento, estão sendo demandados de apoiar emocionalmente o time. E aí não sabe o que fazer, porque você ficou no RH, mas você não foi se atualizar um pouco em neurociência, não foi entender um pouco o que é essa tal de psicologia positiva, como é que um cérebro age no estresse, não foi estudar um pouco de resiliência, ah, porque eu sou da folha, ou porque eu sou do seleção, ou porque eu sou do treinamento. Aí a vida vem, dá uma pancada dessa, você vai ter que aprender em três minutos. Hoje mesmo eu recebi uma demanda de uma menina que é coordenadora de um RH, de uma empresa, ela falou, Lucimar, o que que eu faço? Falei, cara, vai lá no meu canal, pega material, olha aqui as lives, ah, não estou sabendo de nada, então, você não pode não saber de nada, você não precisa ser especialista, mas você tem que ler uma revista, né? Tem tanto em PDF, tem que ler uma você SA, uma você RH, tem que ler uma exame, tem que ouvir podcast, tem que vir para lives e também assistir tanto material. Então, essa é estudar constante. Eu também tenho um exemplo assim, sem tomar o seu tempo, muito interessante, que era assim, todo dia eu passava numa área financeira e eu via que tinha faltado um, faltou um, faltou um, faltou um, absenteísmo, mas não tinha testado, né? Porque aquela pessoa só teve dor de cabeça, teve enxaqueca, teve gastrite e aí eu comecei a falar, peraí, mas isso aí é psicosomático, né? Aí a gente vai lá e vai mergulhar no diagnóstico, a gente tinha o quê? Assédio moral. Eu cheguei no assédio moral, aduentando as pessoas que faltavam por assim, não que estavam incapacitadas, mas é tipo assim, é a gotinha que faltava para eu ter um motivo de não ir lá, né? Uma falta de quadros, de pessoal. Você caiu, Carol? Ou fui eu que congelei? Ó, o povo aqui está louco, aprendendo muito com vocês, Leninha. A revista Melhor em Gestão de Pessoas Sensacional voltou, né Carol? Você tinha caído um cadinho? Voltou. É, ficou meio mudo aqui, mas voltou. Todo mundo comentando a importância, existem aqui várias pessoas que compartilham livros, revistas, pesquisas, tem que estar atualizado. E a coisa do diagnóstico, Carol, conta mais. Então, uma coisa legal que a gente fez aqui, que eu acho que é... A gente colocou, a gente tem espaço de convivência, onde a gente pegou uma geladeira usada, a gente repaginou essa geladeira, um lugar para guardar livros e revistas. Então, quem quiser ler ou quem quiser pegar uma revista, vai lá, abre a geladeira e pega conhecimento, pega alimento, né? A gente fez isso aqui e é muito legal, porque a gente pede para o pessoal trazer, a gente traz coisa nova, né? Eu até estou com uma aqui, que eu peguei lá hoje, que eu queria... Maravilhosa. Então, assim, eu acho que... É o que eu falei, conhecimento não tem fim. E a gente, de recursos humanos, a gente tem que estar lidando todo dia com as mudanças, que esses desafios, né? Quem poderia imaginar que a gente já está vivendo o que a gente está vivendo, né? Quem poderia imaginar isso? Impensável. Eu imaginava até uma guerra nuclear, né? Até uma bomba, né? Mas nunca imaginei uma pandemia. Eu nunca imaginei isso. E a gente está conseguindo trabalhar de forma segura. Uma coisa muito legal que aconteceu semana passada, a gente fez um processo seletivo todo online, a gente integrou o colaborador na empresa online e ele começou a trabalhar. Então, assim, quando eu podia, né? Imaginar que eu ia contratar um funcionário sem fazer uma entrevista presencial, sem fazer integração... Acelerou tudo. Quando que a gente ia imaginar que as crianças iam todas ficar em casa e estão estudando, seja lá como for, pelo menos na nossa realidade, estão dando jeitos delas, né? Pois é. Muito legal. Carol, fala para mim uma coisa. Uma pessoa que é um analista, um analista de seleção, um analista de treinamento, dentro de um subsistema, um analista de folha, como é que ele faz para virar BP? Como é que ele vai ter essa oportunidade? Como é que ele vai primeiro ser BP para depois ele ganhar o cargo de BP, né? Porque também tem gente que fica lá esperando virar BP para poder mudar o mindset e a atuação, né? Por enquanto eu não sou BP, então, não sou consultor interno, faço o meu trabalho técnico aqui. O que precisa de soft skills? O que você acha? Você que é uma líder, o que você olha na sua equipe que você fala hum, esse aqui tem jeito para o babado? Eu acho que a primeira coisa é gostar de gente, né? Então, assim, gostar de pessoas, gostar de gente, assim, eu falo até um pouco mais, assim, ter paixão. Paixão por pessoas, né? Eu conheci e trabalhei com muitas pessoas de recursos humanos que elas não gostavam de gente. Elas gostavam de papel, de processos, né? É aquele RH de porta fechada. RH que o colaborador chega para falar, a porta está fechada e o RH é o bicho papão. Manda mensagem que o chatbot responde, né? É o RH de porta fechada, é o RH bicho papão, que detém as informações, que por isso ele acha que ele é poderoso. Então, acho que o primeiro ponto é gostar de genuinamente ser vocacionado para pessoas, né? E o que significa isso? Ter espírito de servir, né? Você saber servir ao negócio, servir à sua equipe, servir às pessoas, aos gestores, né? E eu tenho muito isso, né? Eu acho que talvez esse seja o meu maior, assim, diferencial. Eu adoro ser apoio. Ser apoio, não apoio passivo, apoio ativo. Sim. Mas eu gosto de ser apoio. Eu gosto de saber que está dando certo porque eu estou atrás ali, né? Não preciso estar brilhando ali na cultura, mas eu estou atrás ali, ajudando, contribuindo. Eu acho que essa é uma competência muito importante, espírito de servir, né? Eu acho que isso é fundamental para quem é de recursos humanos, né? Carol, eu vejo também, desculpa te interromper, que as pessoas, às vezes, elas não têm clareza da missão. E aí elas focam no que é urgente e deixam o que é importante de lado. Ou não tem, não liga, eu brinco que não liga o Lé com o Cré. Ela se foca muito num processo, numa entrega, e ela não percebe o impacto dessa entrega. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma academia de líderes para uma empresa que trouxe do Brasil inteiro os líderes para a unidade dela, unidade, como é que fala? Universidade corporativa. Sim. Uma cidade aqui no sul, ali no sul. E aí, as pessoas vieram do Brasil, os líderes, para a academia. A recepção na academia foi um negócio que eu, sabe vergonha alheia? Eu, vergonha alheia. Fui eu quem recebi o time Brasil. Porque a analista responsável estava tão ocupada que ela não podia ir lá fazer as honras da casa. Porque ela tinha um monte de coisa urgente para entregar. Veja, aí um dos gerentes que estava na academia, ele tinha torcido o pé jogando futebol, estava engessado com pino. O cara foi engessado com pino para a academia. Chegou lá, queria conhecer a pessoa, porque conhecia virtualmente, a pessoa não apareceu. Apareceu uma coordenadora logística que falou, boa tarde, bom dia, deu aquele monte de recado paroquial. escreve aqui, vai ali, a comida é assim, o coffee break assado, o horário é não sei o que. E aí eu comecei o meu curso com vergonha alheia e o rapaz com pino no pé falou assim para mim, é professora, você falando que a gente tem que acolher, tem que ouvir, tem que dar feedback, tem que estar próximo, né? Mas a gente sai da nossa cidade, larga nossas tarefas para vir aqui fazer um treinamento e não tem ninguém do RH para nos receber. Pois é. Você percebe? Uma coisinha pequenininha assim que às vezes o cara não entende, ele faz tudo como se fosse processo, ele arruma uma sala de treinamento por processo, seleção por processo, uma requisição de aumento de promoção do que seja por processo, ele não enxerga que ali existe uma vida sendo impactada. Você imagina a sua promoção, sua família inteira não fez festa? Com certeza. Com certeza. Ué, a essência do cuidado, você perdeu o cuidado, se distanciar da tua missão. Você está ali um burocrata resolvendo quantidade e não qualidade, né? Isso é muito, a gente se perde muito no dia a dia, nesses, né? Você sai apagando incêndio, incêndio, incêndio e se distancia mesmo do que, por que mesmo eu estou aqui, né? Eu falo assim, qual que é a razão de eu existir, né? Eu estou aqui pra quê nessa organização pra ficar apagando incêndio ou eu estou aqui pra fazer a diferença, né? Hoje é outro case interessante que aconteceu comigo, né? Aconteceu hoje. Eu adoro os cases. Um gestor veio me procurar pra tentar ajudar ele a definir a estrutura dele, né? Ele estava com muita dificuldade de conseguir materializar e colocar no papel a estrutura dele. E ele veio, a gente discutiu, a gente desenhou, a gente simulou e aí o chefe dele me ligou e falou pô, mas ele não alinha comigo, né? Ele procura o RH. E aí eu brinquei, eu disse, olha, a minha porta vai coberta. Eu sou apoio. Se as pessoas me procurarem, elas vão encontrar esse apoio. Então repense a sua relação com esse líder. Você que está distante dele, eu estou perto dele. Ele me procurou. Coração na live, gente. Olha a mulher mandando ver. Ele me procurou. Então repensa a tua relação de líder e liderado. Quanto que vocês estão distantes? Porque ele veio pedir socorro e foi pra mim. E eu vou ajudar. Eu vou contribuir. E lógico que a gente tem que estar alinhado. Mas é isso, né? Então assim, não dá pra gente sair fazendo, apagando os incêndios e perder a incência. Então, ó, não perder a essência, entender por que você está lá, estudar, se manter atualizado, saber fazer um bom diagnóstico, né? Muito bem. Agora, conta pra mim assim, como é que a pessoa que está num nível de analista, ela cria conexão com a liderança? Porque eu vejo um RH muito servil, né? Ou então, muito mandão. Ou é um ou é outro. É um RH que fala, está fora do escopo, não vou fazer, te vira, tu tinha que ter colocado dentro do padrão, né? Ou é aquele RH que ele faz a coisa errada porque ele não confronta esse líder. Ele choraminga, mas ele não vai lá e senta pra entender o porquê, pra dizer que discorda, que tem um outro ponto de vista, pra entender, assim, o mindset por trás daquela decisão, né? Por que o cara está pedindo, forçando a barra pra uma coisa que é um processo que não é certo? Ele é maluco? Então, deixa eu entender, como você vê que esse analista, ele pode começar criando essa conexão de influência, de proximidade, pra ele ter essa voz de ser necessário? Como é que você sugere que isso aconteça? É, ele precisa começar a estabelecer essa relação, né? De proximidade. Então, eu acho que, assim, a presença é tudo, né? Então, você está próximo das pessoas. Então, começar a pedir, né? Olha, posso passar o dia sentado ali junto com o seu time? Porque eu queria entender o que cada pessoa faz, né? Eu queria conhecer individualmente sua equipe. Eu posso bater um papo com cada um? Eu acho que, assim, não é pedir permissão. Mas você tem que estar alinhado com ele, assim, porque existe um... Inicialmente, um bloqueio, assim, o que que essa menina vai fazer na minha área? Vai atrapalhar o meu trabalho? Vai encher minhas paciências? Então, assim, eu acho que tem que ter esse alinhamento. E nada é melhor do que a proximidade. Então, assim, conhecer a equipe toda, né? Aproveitar os processos seletivos pra você realmente entender como que essa equipe funciona, quem complementa quem, né? Começar a criar, através dos processos seletivos, essa cumplicidade. Olha, deixa eu entrevistar com você. Vamos ficar juntos no final? Vamos trocar esse feedback? Começar a criar uma relação de parceria e de proximidade. Aí, esse cara começa a abrir a porta pra você, né? E à medida que ele vai abrindo a porta, você vai começando a fazer a diferença. Então, eu acho que, assim, estar presente é muito importante. Não adianta você querer virar consultor e não se relacionar. Então, olha que coisa importante. Se você tem uma agenda lotada das oito... Antigamente, quando era presencial, né? Das oito às oito, com volume, você não tem espaço pra dar uma pinta lá no cliente, sabe? Pra dar um rolê, pra passear no processo, pra ir, assim, fingir que vai tomar um café ou vai pegar um papel na impressora e puxar um assunto. Eu, por exemplo, com os meus clientes, eu tenho uma planilhazinha, um caderninho, onde eu anoto os interesses, a área. Então, eu vejo uma matéria, eu escuto um podcast, eu ouço uma conversa, eu pego aquilo e falo, Carol, olha, eu vi isso aqui, me lembrei de você e queria te ouvir. Eu procuro oportunidades de chegar no meu cliente. Às vezes, é um papel que ele tem que assinar. Mas, assim, eu vejo um RH que fica esperando muito dentro de um disco, né? Um C muito grande, né? Então, e dentro, gente, de perfis comportamentais, geralmente, líderes têm D alto, né? Geralmente. Então, eles, assim, eles não vão ficar abrindo, não vão ser muito gentis e generosos de falar, Carol, vem cá, como é que você está se sentindo? Você é quem tem que provocar. Você tem que encontrar entradas, né? O mundo, ele é conectivo. Conforme você está ali presente, a pessoa te usa. Mas, se você fica guardado lá na sua sala, esperando, ó, precisar, me chama, não vai acontecer. Não é assim, Carol? É, não vai acontecer nunca. Porque, num primeiro momento, ele vai achar que você está ali só para atrapalhar, né? Ele está ali, você está ali, você é a pedra no sapato dele, né? Então, eu acho que, assim, a proximidade, criar oportunidades, né? Então, hoje, a gente estava com dificuldade de fazer uma galerinha usar máscara aqui. O pessoal não estava querendo muito aderir. Aí, eu chamei o médico aqui do trabalho, falei, doutor, vamos dar uma volta? Vamos andar? Só de eu andar com ele no corredor, já todo mundo colocou a máscara. Todo mundo já? Pois é, é criar essas oportunidades, se fazer presente, né? Criar oportunidade. Doutor, vamos descer lá embaixo na produção? Vamos dar uma andada lá? Vamos ver como é que está o negócio? Então, assim, você tem que estar presente. Quem não é visto, não é lembrado? Não tem um negócio assim? É. E tem uma competência que hoje ficou muito clara naquelas pesquisas de mundo VUCA, né? Que ele fala de você ter trânsito, de você conectar as pessoas. Eu, lá no Esprimórdio, que eu era consultora, eu trabalhava com treinamento antes de ser consultora e eu falava assim para o meu cliente, eu queria uma reunião com você mensal, data fixa. Todo mês a gente vai ter uma reunião, 15 minutinhos, porque eu quero passar seus números, eu quero olhar como é que está seu time. Então, eu provocava formalmente um encontro para eu ter aquela brecha. Então, por exemplo, como eu já sabia que no dia tal a gente ia falar dos indicadores, uma semana antes eu já dava uma pinta por lá, já falava, olha, vamos dar uma olhada aqui, uma pré-olhada no seu material, o que está acontecendo diferente. Então, eu ia criando essas oportunidades, até que chegava um tempo que eu pegava um dia da minha semana para estar nas áreas. Eu fugia do trabalho, do escritório, né? Para dar o passeio nos clientes e nos processos. No começo, os gerentes, minha liderança não gostava muito e os clientes também ficavam tipo, ah, o que tu veio fazer aqui? Mas eu passava um olhinho de peroba, né? E falava, vai me contando, vai me mostrando o que é isso, como é aquilo, né? Eu sinto falta desse arrojo, desse protagonismo do RH, de sair para cima, ir para frente, propor, se expor, correr risco. Você sente isso também? Sinto. Eu sinto e eu acho que isso é por uma insegurança em relação a não dominar o negócio, né? Quanto mais você domina o negócio, quanto mais você entende do seu negócio, a sua autoestima fica melhor a enfrentar esses momentos e começar a criar essas conexões. Então, quanto mais você está, quanto mais você estiver qualificada, antenada, imagina que gestor que não vai querer ouvir uma pessoa falando da concorrência, que gestor que não vai querer saber, olha, meu concorrente está pagando assim o salário, ele tem esse benefício. Isso são... conversas que qualquer gestor vai querer sentar pra... Mas você precisa se qualificar, a gente já falou disso, mas é água mole em pedra realmente você não vai conseguir entrar valorizada como uma pessoa essencial. E uma coisa que eu sempre fiz, porque também sempre fui muito estudiosa, é pegar uma matéria, uma revista, um benchmark, uma novidade e lançar lá e o cara ficava com vergonha, porque eu sabia primeiro que ele, né? Falava, você escutou falar disso daqui? O cara, opa, então você vai ganhando moral. Eu gosto de contar o case dessa moça que virou agora bombada no YouTube, a Gabriela Priori. Você sabe quem é? A lourinha que comenta política. Essa menina surgiu do nada, sentou lá no CBN, do nada, entre aspas, de mídia, né? Sentou lá naquela bancada do papo da CBN lá, aquele, esqueci o nome. Hã? Da CBN, CNN. Da CNN, que tem um papo lá, um bate-boca, e aí ela começou a bater de frente com aquele grossão lá que defende o governo. E ela sutil, toda lei, toda política, toda elegante, sincera, toda com carinha de princesa, né? E ó, uma língua, né? Uma língua, pá, pá, pá. Cara, a mulher bombou. Em dois minutos, a mulher tem o YouTube lotado. Então, gente, nós temos que entender assim, você, consultor interno, RH, você vai ganhar credibilidade com o seu conhecimento. Não é só o carisma, não é só o poder do crachá, ninguém vai olhar seu olho azul e falar, chega aí, você tem que ter, tá na frente, você tem que, quando o cara falar, você saber debater, você tem que ser corajoso pra expor as suas ideias, ter curiosidade, não ter vergonha de dizer, não sei, me ensina, me explica, pedir mentoria, porque senão, gente, você vai morrer lá no quadradinho. E sabe o que que vai acontecer? A inteligência artificial, a automação vai levar o seu trabalho embora. Eu acho que é bem, assim, eu falo que tem que ter sustância, eu brinco assim, gente, tem que ter sustância, tem que ter conteúdo, né, tem que ter conteúdo. e eu fico pensando que enquanto a gente, é o que você falou, a gente não sair da nossa zona de conforto, de ficar atrás do computador, né, e se lançar, né, a, eu criei grandes conexões com os gestores que eu trabalhei, quando eu falava assim, olha, me explica, me explica, o que que é esse pilar, essa viga, como é isso? Eu vim, imagina, acabei de sair, eu vim de um banco pra uma empresa de concreto, eu cheguei aqui, eu falava, vem cá, me explica, e quando você se mostra, quando você se abre, né, se mostra frágil, do tipo, olha, eu não sei, mas eu tô super afim de aprender, você cria essa conexão, porque o cara quer te ensinar, né, eu tô aqui pra te ajudar, mas me explica melhor esse negócio. e quem tem amor à causa, quem gosta do propósito, e geralmente a liderança é apaixonada pelo processo dela, quando você fala assim, cara, me conta, o olho do bicho brilha, joga confete no sujeito, meu, puxa ele pra você, Carol, você não acredita que o tempo voou, faltam dez minutinhos, eu vou deixar uma dica, quem quiser aprender sobre isso, vê um filme que tá passando na Netflix, chamado Burlesque, com a Adriana, nem é novinho, com a Cristina Aguilheira e a Cher, tá, Burlesque, você, Burlesque, você vai ver o que que aquela mulher fez pra conseguir um lugar na vida dela, como ela era arrojada, como ela ia pra frente, como ela se arriscava, fica a dica. Agora fica a dica da Carol, Carol, temos dez minutos, qual é o seu recado final pro povo do RH que vai voltar pós pandemia, com o cenário macroeconômico, complicado, o cenário de saúde emocional complicado, empresa tendo que virar da tripa coração, enxuta, sem dinheiro, qual é a sua dica pra gente navegar numa onda de positividade transformadora? eu quero dar uma dica estratégico. Pois é, eu quero dar uma dica de uma série na Netflix também, que eu não sei se o pessoal já viu, CJ, Madame CJ Walker, sensacional, história de uma mulher também, assim, destemida, empreendedora, assim, sensacional, quem puder assistir, esse empoderamento, sabe, de não ter coragem de ousar e de mudar, eu acho que é uma boa dica também, e com relação a RH, né, tem uma amiga minha que ela fala, inclusive, acho que ela tá na live, a Fátima, ela fala muito de persistência e paixão, né, e eu acho que são dois componentes essenciais, a gente precisa ter paixão, a gente precisa ter termino por pessoas e tem que persistir, né, então muitas vezes a minha equipe chega, ah, mas eu não consigo, gente, uma hora, o negócio vira pro teu lado, né, então eu acho que nesse momento de volta, né, de pandemia, eu tenho exercitado muito a minha escuta, uma escuta ativa, né, então, escutar as necessidades mesmo, cada um tem as suas, cada um tá reagindo dessa maneira de um jeito, eu tenho equipes que tão brilhando no home office, o desempenho subiu absurdamente. Sua conexão falhou, Carol, é, sua voz, repete por gentileza. Voltou? Voltou, aí você falou que tem equipes que tão brilhando no home office, mas aí a gente não ouviu mais. Pois é, então nessa volta, vamos avaliar se o pessoal do orçamento brilhou no home office, quem sabe esse não é o melhor modelo, né, exercitar essa escuta, essa empatia, né, a gente tá, de fato, se colocando no lugar, é, eu tô, eu acho que essa crise vai trazer pegados pra gente, né, eu falo que ela tá separando o joio do trigo, quem tá afim, quem não tá afim, então a gente, enquanto recursos humanos, poder olhar essa organização e ver quem são as pessoas que de fato vestem a camisa, estão engajadas, querem o bem comum, querem o bem dessa organização, quem não tá no jogo, então acho que isso, essa crise tá trazendo muito isso, né, mas assim, eu acho que exercitar, é, é, não ter, essa crise mostrou que sem a gente estar preparado pras mudanças, o negócio veio e a gente teve que se adaptar, então a gente precisa ter um pouco mais de ousadia, e não temer... ousadia, né, eu vou fazer uma propagandinha aqui, eu catei o WhatsApp, eu fui pra todos os meus clientes, eu falei do que que você precisa, não é verdade, Carol? Foi, mas não tenho dinheiro, não posso agora, não tô te perguntando se você tem dinheiro, o que que o seu time precisa pra ficar em pé, e isso gera o que? Gera gratidão, gera conexão, gera que eu tenho certeza, parceria, que eu tenho certeza que quando a onda da economia e tudo se equilibrar, eu serei lembrada, né, porque foi quem segurou na sua mão, não é isso? Isso é muito importante, então, gente, se você entrar aqui no meu grupo pelo Linktree, embaixo da minha bio tem um link, Linktree, entra lá, se inscreve na Masterclass dia 3, é gratuito, é online, a gente vai falar de todas essas metodologias, eu vou te ensinar passo a passo, tá, muito legal, e no grupo de Telegram, eu sou HRBP top, sabe quem tá lá? Essa moça aqui, que você não vai querer compartilhar, você não vai querer trocar, ela e o time dela, Wanderson tá lá também, não é isso? Gleibes tá lá, Penha tá lá, tem um monte de gente maravilhosa aqui que tá lá e eu tô te convidando, lá a gente conversa, a gente troca, a gente faz enquete, você precisa sair pro jogo, você precisa profissionalizar a sua ação, senão você vai morrer na praia, tá, e o modelo consultor interno, ele já tem mais de 20 anos, ele é o caminho do sucesso, não existe RH estratégico que não seja consultivo, independente do seu cargo, você tem que ter uma postura e saber atuar consultivamente, faz sentido isso, Carol? total, total, assina embaixo, assina embaixo, então olha, todo mundo dando parabéns, Carol, quero agradecer, desejar que você brilhe mais uma vez, deixando seu legado nessa organização, que vocês juntos, com certeza, vão virar o jogo, voltado da pandemia, mais fortes, mais resilientes, mais engajados no propósito de vocês, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, semana que vem tem mais live, porque na outra vem a semana, quer deixar um recadinho final para o pessoal aqui, Carol? Ah, muita saudade de todo, eu estou vendo várias pessoas que trabalharam comigo e esse é o melhor legado, né? São relações que você constrói, leva para a sua vida, então um beijo enorme para todo mundo, Lu, obrigado pela, por essa oportunidade, muito gostoso poder trocar, né, experiências, eu estou aprendendo todos os dias, aprendendo sempre, e estou à disposição, né, entra lá no Telegram para a gente conversar, estou à disposição e é muito bom estar com você, você é uma parceira que me ajuda há muitos anos, né, e a gente como executivo de RH, como gestora, a gente precisa ter bons parceiros, né, saber onde cada um é bom e poder chamar essas pessoas para ajudar a gente nos momentos que a gente mais precisa. Obrigado pelo carinho de sempre e pela live. Eu que tenho que agradecer demais e eu quero falar para vocês o seguinte, gente, primeiro vem o propósito, depois vem a recompensa, se você faz por recompensa, a energia da vida não traz, você primeiro faz porque é de coração e o resultado vem, tá? Então, se você ficar sempre só de olho no resultado, no resultado, no resultado, você não brilha. Então, primeiro você é assim, se joga, faz o seu melhor que o universo conspira. Eu acredito nisso, e você? Eu também, eu também. Então é isso. Primeiro assim, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, estou perguntando se você precisa, vamos lá. E aí o dinheiro vem, por isso que a gente está aqui, rica, plena, absoluta e cheia de amigo, maravilhoso, igual vocês. Fiquem com Deus, bom descanso, até. Um beijo. Parabéns, obrigada, viu? Tchau, galera. Vai ficar salvo aqui, tá? Um abraço, e depois eu te mando. Tchau. Tchau.